E aí, turminha, beleza? Vamos para mais uma aula profissional. Hoje nós vamos falar de evolução celular, parentesco evolutivo em citologia. Em primeiro lugar, veja que eu tenho três modelos de células aqui atrás. Eu tenho a célula procariótica, que é a bactéria, tem a célula eucariótica animal e a célula eucariótica vegetal. Parece uma aula besta, mas com essa aula a gente vai responder um monte de questão. A evolução está no conteúdo inteiro de biologia e isso vai facilitar a nossa vida. Vamos pegar primeiro a bactéria. Veja que ela tem essa estrutura aqui, que é a membrana plasmática. A célula eucariótica animal tem membrana plasmática e a vegetal também tem membrana plasmática. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que a membrana plasmática é uma estrutura universal no mundo vivo. Ela tem constituição lipoproteica, mesma composição em todos eles, ok? A mesma função que é a permeabilidade seletiva, está presente em todos os grupos. Isso significa o quê? Que ela deve ter surgido na história da vida, de acordo com o princípio da parcimônia. Ela surgiu uma vez só e é compartilhada por todos os grupos. Esse é um caso de irradiação ou de divergência adaptativa. E serve para estabelecer grau de parentesco evolutivo. Eu posso afirmar que todos os seres vivos que existem neste planeta estão aparentados porque eles apresentam a membrana plasmática. Ok? Quer outro exemplo? Quer? Não insista. Vamos pegar outra estrutura universal. Outra estrutura universal que vocês já sabem é o ribossomo. Não botei aqui o ribossomo. Dei mole. Vou botar agora. Vou botar agora. Olha aí. Olha aí. Não, botei agora. O ribossomo é uma estrutura universal. Todos os seres vivos apresentam o ribossomo. Todos os ribossomos apresentam a mesma composição, porque todos eles são de RNA. Todos eles fazem síntese de proteínas, o que indica que ele deve ter surgido na história da vida apenas uma vez e é compartilhada por todos os grupos. Logo, o ribossomo serve para estabelecer grau de parentesco evolutivo. Como fez o Calvuse, gente? O Calvuse pegou o RNA e o ribossomo de todos os seres vivos e separou o mundo vivo em três grandes domínios. Eubactéria, arqueobactéria e eucariotos. Beleza, gente? Então tá aí. Essas são estruturas homólogas. Estruturas homólogas têm a mesma composição, ok? A mesma origem evolutiva e serve para estabelecer grau de parentesco evolutivo. Vamos para o outro exemplo agora. Vamos pegar aqui como exemplo o flagelo. O flagelo bacteriano é feito de uma proteína chamada de flagelina. Nos eucariotos, o centríolo dará origem, está aqui o centríolo, dará origem a um flagelo. Um flagelo feito de microtúbulos e o microtúbulo é constituído de tubulina. Na bactéria, flagelina. Nos eucariotos, tubulina. Veja que a composição é diferente. Eles surgiram independentemente na história da vida, mas convergiram para a mesma função. Qual é a função? Locomoção. Até o movimento é diferente, porque o movimento nos eucariotos é em forma de S, e nas bactérias o movimento é assim, como um propulsor. Logo, eles surgiram independentemente. É o caso de convergência evolutiva. A composição é diferente e eles convergiram para a mesma função. São estruturas análogas. Não servem para estabelecer grau de parentesco evolutivo. Eu não posso dizer que uma bactéria é parede de uma célula cariótica porque tem um flagelo. Ok? Quer mais um exemplo? Tá bom. Não insisto. Vou lhe dar mais um exemplo. Você tem aqui a parede celular. Célula animal não tem. Parede está em protista, fungo e planta. E algumas algas protistas, né? Que são as algas. Então, você tem na célula vegetal a parede de celulose. Na bactéria é de peptido e glicano. E no fungo é de um açúcar chamado de quitina. Então, observe que a composição é diferente. A composição é diferente, logo a origem também será diferente. Mas as paredes celulares convergiram para a mesma função que é da resistência a essa célula. Ela não vai estourar por qualquer coisa. Então, origem diferente, composição diferente, convergiram para a mesma função. É convergência adaptativa. Mas eu não posso dizer que uma planta é parente de um fungo, que é parente de uma bactéria, por causa da parede celular. Vai pegando esse traquejo aí, que isso aí vai explicar um monte de coisa em biologia. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se não gostou, problema seu. Alegria, galera. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Até amanhã. Tem mais vídeo. Tchau.